Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o início do nosso projeto que tem como objetivo de estudo a apropriação de uso do videogame em terapia cognitiva e físico-motora. Este projeto foi realizado em parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a Associação Fluminense de Reabilitação, ambas localizadas em Niterói, no Rio de Janeiro. O estudo se dá dentro da apropriação do produto em uma situação de trabalho que não é a mesma na qual o produto foi concebido inicialmente, de instrumento de diversão e entretenimento para ferramenta de terapia de crianças e adolescentes no setor de neuropsicopedagogia. A articulação visa a ergonomia da atividade em conjunto com o design de produto, valorizando a compreensão da ação humana em um contexto específico, oferecendo assim novas contribuições dentro do universo das tecnologias assistivas. A pesquisa foi realizada no setor de neuropsicopedagogia da Associação, baseado na análise ergonômica do trabalho. Fizemos o acompanhamento de várias sessões de tratamento, com crianças diferentes. Infelizmente, devido à pandemia de Covid-19, foi preciso fazer a interrupção desses acompanhamentos nessas sessões. Nos resultados, ao longo da construção de vários quadros, podemos ver a evolução do trabalho, no entorno do produto analisado e assim acompanhar como um artefato se torna um instrumento. Nessa etapa inicial, será feita uma apresentação das três primeiras etapas da apropriação do dispositivo, sendo elas a fase 1, o momento inicial, a fase 2, a apropriação exploratória, e a fase 3, a apropriação da gameplay. A primeira fase começa com a instalação do console no setor, e não existe nenhum esquema de uso neste momento, uma vez que os funcionários não sabiam como utilizar o console e o sensor de movimento nas sessões de terapia, justamente por não terem recebido nenhuma instrução ou preparo acerca disto. Na fase seguinte, começam a acontecer experimentações onde o videogame era utilizado como uma certa moeda de troca, para que os pacientes realizassem as atividades propostas pelos funcionários, em troca de poder jogar um pouco no final. Já na última fase, ocorreu a apropriação de jogos que utilizam o sensor de movimento nos atendimentos, onde as funcionárias adaptaram o produto, de um modo que a gameplay cumpre um papel de terapia, tornando o console uma parte principal para certas atividades. As imagens a seguir mostram a relação de uso para com a gameplay, visando que a apropriação desta se deu na escolha preferencial de jogos que utilizavam o sensor de movimento presente no videogame, atrelando assim a questão cognitiva e fisicomotora. Sendo assim, fora possível chegar à conclusão do processo de gênese instrumental do videogame, enquanto um recurso terapêutico. Infelizmente, esse processo foi interrompido pela atual pandemia, mas o processo de apropriação vinha ocorrendo durante a atividade. Nessa conclusão, destacamos também a possibilidade para a criação de jogos voltados para tratamentos, devido à falta dos mesmos no mercado atual. Nesse slide, temos as referências utilizadas para a realização desse trabalho. E por aqui, finalizamos. Obrigado.